Esse é o canal Assis Produções no YouTube. Acesse, se inscreva e deixe o seu like. Com vocês, com vocês, DJ Rebelde, DJ, 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 o maestro que a legião da saudade consagrou. Apaga, 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 apaga todas as luzes. Isso. Acende, 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 acende a câmera. Chama todo mundo. Chama os vinhos da saudade da pratinha. Vem pra cá. Vem pra cá, bora fazer mais um vídeo inesquecível. E vai ficar marcado, registrado. Vem mais um ano. Vem mais uma compra da injeção dos meninos da saudade da pratinha. Tamo junto. E aí, Paulão. Bora, Cacaio. Amigo Paulão, segurança do Injarié. Parabéns, mais um ano. Mais um ano se comportanizando. Mais um ano de união. Mais um ano de felicidade. Mais um ano de solidariedade. Mais um ano de solidariedade. Pobre de nós. Pobre de nós. Mira mais um poço. Mira mais um ano. Para a gente. Mais um ano declas. Mais um ano deeline. Mais um ano de solidariedade. Mais um ano É o terceiro ano consecutivo E a gente por aqui 2011 2012 2021, 2022 E 2023 Brilha que te quero Luz, anda, luz Passa como o nosso amor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero Tais e calor Claro como o sol raro Claro como o sol raro Meu parceiro, o Paulão tá emocionado E aí, Paulão? Agradecendo mais uma vez A diretoria Muito obrigado a todos vocês aí Para meu parceiro Andrinho Os meninos da saudade da Brasil O grande amigo Cacá e a Michele Senhorita Michele, toma-te Tamo junto Os vinhos da saudade da pratinha Nossa linda juventude Página de um livro Oi Canta que te quero, cais e calor Claro como o sol rai Claro como o sol rai Cadê minhas meninas, Jair? No fundo do espelho Onde você se vê A uma criança Brigando de se esconder Olha o Paulão emocionado Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Olha o hino das meninas da saudade da pratinha Aquela esperança Que ela tem no olhar Canta aí! Vai! Sou Janina O que a gente existe em você Olha! Sou via pra vida E recomece a viver A minha história é tão bela E não existe outro igual Só na novela, né? Você na sua novela É a crise principal Minha amiga Suzy tá pegando chato Por coisa tão pouca Você não vai desistir E as meninas são o quê? Ainda são poucas Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol É o hino das minas da saudade da pratinha Você pode voar Viver no espaço Aqui Ou ficar presa no chão E sempre só As meninas da saudade da pratinha A doina E a lação falou Meu grande amigo Marcelo Boca Louca Solte a menina E aí, Marcelo E ainda existe em você Bora, Cleito Com a parada, meu irmão Ele já tirou a maquiagem Já E o pinta-olho Cadê o pinta-olho? Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brigar O Igor Beto, o Isa O ex-coordenador com a gente Você pode brigar E o espaço Ou ficar presa no chão Sempre só Sempre só Sempre só Sempre só Vai dançando Vai dançando Com o rebelde Vai tocando One, two, three DJ rebelde Tocando Oh Namorado Cadê o meu joelho? Na saudade da pratinha Quem sabe dança e canta Vai Eu te encontro Eu te encontro em meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol Dá pra sair o gigolô da Samara Eu querendo te amar Alô, gigolô da Samara Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade é dor que marca Rebelde Eu preciso de você Pode vir Amor Amor Meu amor Tá te querendo A tua vida eu quero ter Obrigado meu parceiro Andrinha Olá galera da toda a diretoria Os meninos da saudade da pratinha Mais um ano Terceiro ano consecutivo Junto Abraçar aí o casal Donquinho O Gil e a Ingrid O famoso casal do sofocamento Pelo amor de Deus Eu te encontro em meu caminho Papai do céu Numa noite de luar Olha aí o Marcinho com a gente Acendendo o sol da dor Olha aí o Marcinho e saudade Olha a Cris Só na categoria Eu querendo te amar Alô, baby Pela luz da madrugada E aí, Lênia Sinto falta de você E a saudade A saudade é dor que marca Eu preciso de você Ai, 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 ai Amor Meu amor tá te querendo A tua vida eu quero ter Pra iluminar E aí, Lênia Eu te quero Amor Meu amor tá te querendo A tua vida eu quero ter A tua vida eu quero ter Pra iluminar E aí, Lênia Eu te quero Maestro Maestro O 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 maestro Faz a mulher Cantar essa Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Graçado Muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber E agora eu quero ver Se você já não me ama Me diz logo agora Eu só não quero surpresas Na última hora Não esconda Olha agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim Que me dizem que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão Que me dizem que eu sou teu Abraçar o casal Seu Moacir A dona Inacir Vim conversar com você Mas é o especial Pela primeira vez Já aqui com a gente Já confirmando para o ano Seu Moacir Seu Moacir Que eu gostei Do sapato dele Esse é o sapato do baile Seu Moacir Sei que o amor É igual A uma nuvem que voa Se não me treino bastante Eu não vou voar Me perdoa Será a mulher Se ainda existe amor Olhe bem pra mim Que me dizem que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão Que me dizem que eu sou Que me quer Ela foi embora Nem disse adeus Puta que parida Só deixou tristeza Nesse peito meu Vai começar o baile papão Quase despedaça Meu coração Aí eu te digo remédio Quem me deu alento Foi meu violão Sempre que fica comigo Ficou comigo Me acompanhou Compôs comigo Essa canção de amor Entrou nos bares Todos Que eu entrei Vai ficar chapado E tomou os porres Todos Que eu tomei É mesmo Volta bem depressa Volta meu amor Acordaram Vem correndo Ouvir esse teu cantor Eu sei Eu sei um dia Ela vai voltar Rebelde Me pedindo em prantos Pra lhe perdoar E aí Andrinha A minha vontade Vai ser dizer Não É a compra dos meninos Da sala de da pracinha Tudo se perdoa Diz meu violão Diz meu violão Vem daí rebelde Ela foi embora Nem disse adeus Só deixou tristeza Nesse peito meu Quase despedaça Meu coração Quem me deu o alento Foi meu violão DJ rebelde Ficou comigo Me acompanhou Vamos que vamos rebelde Compôs comigo Essa canção de amor E no apoio Tem aparelhas de megafogo Entrou nos bares Todos Que eu entrei E tomou os porres Um maestro Tudo que eu tomei Volta bem depressa Volta meu amor Menina Se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro Vou te dar Um mundo De emoção Enxergue muito amor Esse teu coração Tem que parar de fazer pitch Tem que parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo E aí Donico Bora Jona Minha menina É a produção do Pequeno aqui no ar Chega até o mofim Repetáculo Para o amor E aí Adriana E aí Adriana Falou Glendor Vamos que vamos Menina se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina 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 Tu és Um gotão Em flor Desabrochando Para a vida E para o alvo E o baile rolando Rebê E eu um fruto Já conhece É o Pequeno Eles já estão na área Baby e Leni O casal arretado do Retro Quiser casar comigo Na época Mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Na minha menina Contigo sonhei Num lindo jardim Sonhei que estavas Perto de mim Quando acordei Me abraçando Meu amigo Márcio Popular Cavalo Alô Cavalo Feliz amigo Natal Eu quero dormir E aí Natal Quero sonhar Bora gato Chego Eu quero te Beijar Beijar Te amor Teu corpo Abraçar E aí Galo Os bichos estão soltos Hoje Do teu corpo A vibrar Para meu filho Me digam então Meu irmão Ela quer saber Sabe do que Se tu não tiver Real Larará 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 Atenção Atenção Mil Mandaram dizer Se tu já encontrou Quem levou O teu lençol Rapaz Larará Deixar Teu corpo Abraçar Sentir O calor Do teu corpo A vibrar Me digam então Me digam então O que fiz eu De mal Pra meu sonho Não ser Real Larará Larará Duas taças Brindando Ai um amor Despeito DJ rebelde Duas violas Duetando A saudade Desse grão Deixa eu abraçar aí ó Daílton Pupulha Na areia Daílton Os meus olhos Buscando Teus olhos Moreno Olha o baile Rolando Se fez tão pequeno Diante este Sonhador Olha o coração É que agora há pouco Me lembrei De um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Fomos tão fiéis E também Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou E quem ficou Fui eu Você quem voou E quem ficou Fui eu Duas taças Trincadas Chora O meu prão Até minha viola Não doeta Mais Hoje as cores Confundem Os meus olhos Turvos Hoje eu sei Meu amor Não me ama E aí E aí máquina A gente vai agradecendo Mais uma vez É que agora há pouco O juiz nacional Da pratinha A gente que peguei A gente que peguei A gente que peguei Bora A gente que peguei A gente que peguei Bora Bora Marcelo Bora Danilo Bora Danilo Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos É que o coração Me surpreendeu O Wilson O Issa da Pila Azul O Issa da Pila Azul O Issa da Pila Azul Do Baile do Coutinho Você quem voou E quem ficou Fui eu Obrigado Adriana Você quem voou E quem ficou Fui eu E eu E eu Você quem E quem Diz E rebelde Não Eu não posso lembrar Que te amei Olha o baile rolando Olha o baile Não Eu preciso esquecer Que sofri Faça de Conta Que o tempo Passou E que tudo Entre nós Terminou Bora pastanha E que a vida Não Continua Olha o pastanha Bailhando aí Meu irmão Nós dois Caminhei O parceiro Alá Toda a galera É lá Pra cima Vida Comprida Estrada Caminho Rogério Da Golda Contadores Lá de São Luís E Rogério Vou à procura De alguém Vou à procura De nada Vai indo Né Vou indo Caminhando Sem saber Onde chegar Olha o baile Quem sabe na volta Te encontre No mesmo lugar E o nome dela Lilian Teus olhinhos Verdinhos Falam-me de carinhos E prometem amor Amar-te Para mim É a vida Enfim Ninguém Nunca Jamais Pode amar Alô Lerdo Tá marcando Lerdo Te pego Olá Lerdo Que não me deixes Mais Se me deixar E sou capaz Sou capaz De morrer Ai Lilian Para mim És o mundo Um amor Tão profundo Ninguém Jamais Te dará Vem Neste amanhecer E faz renascer Tudo o que perdi Sem você aqui Nada Existe em mim Não chore Se eu não fui bom Pra você Toma! Juro que foi Sem querer Abraçar meu parceiro De prainha Ele que veio De cavar Perdoa De prainha Esse meu jeito De amar Olá Lerdo Como é que eu Pude deixar Olha esse som Que você fosse Me abandonar Esqueça meu amor Esqueça Tudo o que aconteceu Você é minha Eu sou teu Você não pode Negar Não pode Tudo terminar Prazer O casal O casal Mica e a Lorena Você deixou Maravilha Que eu não vou Conseguir apagar Chega! Por isso Chega de esperar Já não dá mais Pra suportar Família Pegar fogo Aqui ao lado Tanto amor Em mim Tanta saudade Olha a saudade Sabe Você foi O mundo Pra mim Se você Sair Da minha Vida Fique certa Vai ser O meu Amor rebelde Toca mais Eu Daquela Sem o teu Amor Tudo em mim Mudou Já não sei O que fazer Não parei! Tudo é tão ruim Sem você Aqui Como pode O casal Christian E a Bruna Gorgé Meu amor Ora Magi E parei Nessa vida Sem você É muita música No baile E o redor Vai tocando Umas e outras E olha Nisse Meus braços Te esperam Nisse Como eu quero Te amar Meu amor Vem sentir O quanto Eu mudei Só mesmo Eu sei Nisse Minha vida É tão triste Nisse Sem você Não sou nada Meu bem Meu amor Não aceita O fim Sempre que perguntam Onde está você Eu não sei O que dizer Vivo a me buscar Vivo a pensar Como pude Me perder Meu amor Que parei Nessa vida Sem você O Deus Não se vai Eu tô sabendo Eu tô sabendo Que o Marzinho Vai levar o Arial Amanhã Lá em Marituba Tomazinho Eu vou unir Meus braços Meus braços te esperam Vou unir Já não vai Quero te amar Meu amor Vem sentir O quanto Eu mudei Obrigado Meu amigo Eu sei Eu vou unir Olha Nisse Minha vida Tão triste DJ Rebelde Sem você Não sou nada Meu bem Meu amor Não aceita O fim DJ Rebelde A Rebelde vai Vai tocando O baile Do jeito Que não dá valor Vem a noite No meu quarto Ela vai subir Lá vem ela Posso passos Na escada Vejo a porta Abrir E o abajur O abajur Cor de carne E o lençol azul E a cortina Cortinas de seda O seu corpo E a menina veneno Menina veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama Que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Yeah, 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 yeah Seus olhos verdes No espelho Brilham A luz DJ Rebelde Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio ao sim A Rebelde Sozinho no meu quarto Eu acordo Sem você Eu fico igual Doido Fico falando Com as paredes Até anoitecer Paraenses, escutem Menina veneno Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite No meu quarto Me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Uma canção pra lembrar Nós dois DJ Rebelde Pra não me esquecer O teu olhar De um olhar Tão curto Traz de volta O tempo O bobo Foi é Ali o baile Ali o baile O coração Com meu nome O seu Em cada árvore Você escreveu O parceiro Lera do beijo E aí Lera do beijo Traz de volta O tempo O reba Guardo Desses bons Momentos Disco Os fotos Fatos Muito De você Nossas brigas Por ciúmes Não posso Esquecer Abraçai As professoras Estão com a gente Abraçando o Rebelde São professoras Aí Abraçam vocês Aí Tá bom Meninas Fica a vontade Já estão de férias Já É Só eu Que não fico De férias Tô querendo Umas férias Mas não consigo Salvou Voltou Em fevereiro É Dois meses De férias É Bem que a mamãe Falou Estuda Estuda Eu entendi Estúdio Estúdio Uma canção Pra lembrar Nós dois Oi Uma razão Pra não me esquecer O teu olhar Que um olhar Tampu Traz de volta O tempo O corpo O meu nome E aí Que cê Alô Marquinhos São fãs do Rebelde Obrigado Obrigado Meu carinho Dos fatos Muito De você Nossas brigas Por ciúmes Não posso esquecer A saudade Desse tempo É tão imensa Que se faz presente A besta Tem histórias Tem canções Para sempre Uma canção Para sempre Uma canção O maestro Da saudade O baile rolando Os vinhos da saudade Da brazinha Se tenho você Nos meus braços Sou forte demais Sou de aço Abraçar o gigolô Da Samara Sei te levar Por caminhos O gigolô Da Samara Se você Não tem compromisso Não tem compromisso Se tem mais Não liga pra isso Obrigado Meu parceiro Renato Aí no espaço náutico Obrigado Meu irmão Tá sempre no apoio Valeu Renato Vamos juntos Se você quiser Pode vir Eu vou com você Dividir Nos beijos Desejos Tão loucos Que vão nos induzir Se quer amanhecer Comigo Vou lhe dar amor E abrigo Nos envolver Nesse amor Até nos consumir Só te digo Vem, vem Vem amor Vem assim Vem amar E sorrir E depois Meus braços Pra você dormir Vem amor Vem assim Vem amar E sorrir E sorrir E depois Meus braços Pra você dormir Eu vou tentar esquecer Dizem Dizem rebelde Aquele amor Que eu perdi Quais rebelde Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava Do teu amor Quando eu mais precisava Do teu calor Você não entendeu Você não entendeu A minha paixão Cortou em pedaços Meu coração Bora Rafael Hoje que sente Sua senha G de Nadal Estamos no palácio Ligando gostoso No palácio Eu já Te esqueci E o Réveillon Eu já Sou Guarda da prefeita Novo Aquele amor Que eu nunca fiz Eu vou tentar esquecer Aquele amor Que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava Do teu amor Quando eu mais precisava Do teu calor Olha o baile Ligê Rafael Com a gente Minha paixão Cortou em pedaços Meu coração Hoje que sente Eu só sei ninguém Bora meu filho Por aí que ser meu bem Eu já Te esqueci Eu já Sou feliz Com aquele amor Com aquele amor Que eu nunca fiz Que eu nunca fiz Que eu nunca fiz De chorar Perto de mim Sabe por quê? Pois eu sou O seu Melhor amigo Olá meu parceiro Andrinho Deus vinha na sala E na pratinha É um prazer Está tocando Mais um ano É o terceiro ano Consecutivo Estamos aqui juntos Vinha na sala E na pratinha E as minhas Na sala E na pratinha E dizem É Belge Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Hoje você vai ver Que quem te ama Sabe quem é? Sou eu Quem é? Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E o seu verdadeiro E o seu verdadeiro Amor sou eu Sou eu Eu peço a pena Não sou ninguém Pra perdoar E quando a gente te ama A gente esquece Todo esse carinho E eu amei Ainda seu Você sabe bem Quem te merece E aí Andrinho Tudo certo Foi você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu Sou eu Eu maestro Eu maestro Eu maestro Eu maestro Sou eu Quem é? Sou eu Abraçar meu parceiro O Baby A Lene O casal arretado Da época do retrô Eles já estão na área Baby e Lene O casal arretado Do retrô Casal considerado Vai na guarda Estão aqui fazendo Parte dos mil Na cidade da pracinha Vai lá o Baby Vai lá o Nene Todos me condenam Por onde eu passo Vai Que são de saudades As canções que eu faço Quem sabe cantar? Quem sabe cantar? Podem até dizer Que sem você Não sei viver Mas vou brigar Se alguém falar mal de você Se de madrugada Eu passo correndo Olha o fofoqueiro Logo comenta Alô, Paulão! E eu estou sofrendo E aí, Paulão! Vigênio Natal Também da gente E aí, Natal! E aí, Natal! Mas vou brigar Se alguém falar mal de você Se agora eu estou sozinho E se você me esqueceu Ninguém tem nada com isso A vida é minha Quem sofre sou eu Vou tomar um açaí Mas aonde eu chegar Só um litro, só um Quem souber minha história Para os outros vão voltar Brigo com o mundo Enfrento tudo Enquanto eu me ver Mas vou brigar Se alguém falar mal de você Vai! Se agora eu estou sozinho E se você me esqueceu Ninguém tem nada com isso A vida é minha Quem sofre sou eu Vou-me embora daqui Mas aonde eu chegar E quem souber Quem souber minha história Para os outros vão contar Bora, Rafael! Brigo com o mundo Enfrento tudo E aí, Robson! Mas vou brigar Se alguém falar mal de você Mas vou brigar Se alguém falar mal de você Quando eu te encontrei Eu não imaginei que minha vida iria mudar Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto Rebelde O orgulho talvez sadiou por um mês E aí, produção? Pode me procurar Já! Dizer do amor que também eu senti E que veio alegrar meu viver Se você me quiser E comigo ficar Mando embora minha solidão É a governançação Se você me quiser Dos fins achados ali na pratinha Meu amor me farei você muito feliz Se você me quiser 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 Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente O amor que eu sinto em mim O orgulho talvez Em seu desejo E dizer do amor que também E que veio alegre Se você Se você me quiser E comigo ficar Quando embora a minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Gato seco Se você me quiser Se você me quiser Para você que sente saudade Para você que tem amor E sente a saudade Meu pensamento longe vai Essa lágrima ficar Já não dá DJ Rebelde Doutor Jário Isso é o grande amor Cleitiane É saudade São cursos aí Jário Bola meu vinho Puxa lá pra dançar Jário É saudade De você Amor É saudade É saudade De você DJ, DJ, DJ Rebelde A solidão A solidão Vem machucar O coração Que já quer O Marcelo Léo E do Juíno A saudade Da pratinha Aí Léo É o Leonardo É saudade É saudade De você Amor Ele é sério É saudade De você Amor Ele é de Camusí Saudade De você Bora Leonardo Amor Um abração Meu irmão É saudade De você E o Zequinha É remo Eu tentei encontrar Mas não sei Onde você está Eu chorei Por você Estou chorando Se em algum lugar Você Me ouvir cantar Pode crer Por você Estou cantando De saudade De você Amor De saudade De você De saudade De você Amor De saudade De você Vai rebete Vai Vai tocando Vai O baile Na pedrada Vai maestro Vai Refresca Um Junto E vai Toca maestro Todo mundo falava Eu não queria entender Que você não me amava Bora baby Para acreditar Em você Amigo Fábio Fábio Amar Céu Amar Céu Galera Lá Do Bengola Valeu Fábio Valeu Marcian E todo Amor Que eu Tenho Não tem Valor Para você Olha o set Saindo E todo Amor Que eu Tenho Não tem Valor Para você Amigo César Da Murrinha Até Meus meninos Oi Abraçar Para o parceiro Elias No pardão Eu lhe entreguei Minha vida Tudo eu lhe dei Sem saber Que eu tenho Proprietário Do Mega Fogo Não tem Valor De parabéns Aí Abraçar Você Toda Família Galera Do Mega Fogo Sempre no Apoio Amigo Nildo Adriana Os amigos Aí Do Fabio Do Megola Valeu Nildo Agora 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 eu sei Agora eu sei Na verdade O que você quer Viver sempre assim Fugindo do amor Fugindo de tudo Pra nunca sofrer Cuidado Amor Acontece Não manda avisar Um dia Quem sabe Você vai amar Alguém que não queira Saber de você Alguém que não queira DJ Bora Bora Eu preciso estar com você Todo instante Bora Fiz um reino de amor Pra te oferecer Rebelde Vem ser minha rainha Vem me Pedecer Eu sou de você DJ Rebelde Toca Vai rebelde O que aconteceu Com a minha vida Estou tão sozinho Sem você Querida Para que hoje Tem esquina Vem Você foi Bora verão Bora verão Diz adeus Vai verão Vai verão Saiu sem destino Sem lembrar o que fez Oi Quero te amar Está no destino Meu Vou te buscar Até nunca Nada Baby Não se esconda Por favor Sua presença Faz falta Ainda Não suporto Tanta dor Volta pelo nosso amor Querida Oh 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 Yeah 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 Voltei você No meu caminho E sem destino Eu fui andando Vai Eu fui por aí Sem rumo Sem futuro Sem passado É mesmo acelerando as batidas aqui Eu me Ok meu irmão O tempo é curto Mas estou preso A dor E desde já a gente vai garantindo Mas intenta Todos os vídeos A saudade da pratinha Obrigado Obrigado Andrinho Oi Que eu me entreguei A você Foi Foi por amor Eu sei E disse Que eu te amei Você de mim fugiu Achando que a gente não iria dar certo Mas estava bem perto Pra gente se entender Se envolver E procurar uma chance O nosso romance Você então Fugiu de mim Me deixando assim Sem seu amor Porque Me diz O que fazer Sem você Foi Foi por amor Eu sei Diz 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 Rebelde Marcelo O romântico Um romântico Um brega Melody Rebelde Você vai ouvir E lembrar Da nossa louca faixa Vai tocando Lembra quando a gente se amarra Seu belo Deu do ar Ouvindo esta canção tão linda Eu fui me apaixonar Quero ver seu amor Ouvindo esta canção Toca mais uma DJ Rebelde DJ Rebelde E não vi você Comigo Depois de uma noite De amor É triste Acordar Sozinho Aí é foda né Rebelde Só encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer O que será de mim agora Se ainda amo Só você O teu cheiro Ainda está em mim O cheiro tá lá A da mão nem lavou Não queria Que fosse assim E nem vai lavar A mão é sofrer Ouça Ouça Agora A canção Já fez o Pix E ela ainda não chegou É mesmo Você vai lembrar Momentos que estávamos amando Amor da minha vida Eu te amo tanto Que não sei como te falar Égua do som Palavras não vão poder te dizer O quanto É tão gostoso Te amo A se viver Viver Sem teu amor Não dá mais Rebelde Não dá Não dá Não sei Não dá Um maestro Um maestro Não dá Não dá É bom poder beijar No teu corpo Todo Vendo prazer no teu olhar Sentir teu coração Sentir teu coração batendo forte Do que amar você Do que amar você Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Do que amar você Passei a noite Passei a noite Passei a noite em claro Pensando em você Lembrando o fato De não mais poder te ver Pesadelo Que o sol me faz chorar Me faz enlouquecer Vamos convidar aí o casal O casal e a Mari Pra dar janga aqui Na cobranização dos vinhos Na sala da pratinha Aqui no casal Onde é velho Isso aqui na pratinha Falou casal Alô Mari Te puxa papai Tá só pegando o clima É o ar que eu respiro Vida que suspiro Inesgotável fonte Do meu prazer Bora meu gordinho Te prepara aí Te amo mais Do que posso imaginar Tudo certo Quero demais O que eu quero Vocês não têm aqui Encontrar Eu preciso Um, dois, três, vai Eu só quero estar Junto a você Quando for sorrir Ou quando for sofrer Eu só quero estar Junto a você Se caso precisar Entrego o meu viver Eu só quero estar Junto a você Na escuridão Ou no almoorescer Eu só quero estar Junto a você Basta o seu olhar E o amor Vai nascer A gente já não se entende Ela vai pro bar, bebê Eu te encontro no bar E você está Contra alguém Dá uma desculpa, né? Dá uma desculpa qualquer E eu fiz que está tudo bem Aonde, mulher? Na frente dos seus amigos Você quer me distrair Mas fica assim Sem saber de mim Um, dois, três, três, vai Sem saber que eu estou Um parente de amor Você é o meu homem E eu sou sua mulher E preciso DJ Rebelde Tocando O meu amor já chegou DJ Rebelde Sei que não vou mais sofrer Sabe porquê Sabe porquê? O pesadelo acabou Ela veio pra ficar Tivis Comigo Dizendo que eu sou O seu amor E que sobrou demais Longe de mim Agora que ela veio Pra ficar Bora, Rebelde! Eu tenho mais motivos Pra chorar E o meu amor O meu amor já chegou Pra tomar conta de mim Ela veio pra ficar Eu sou bom ao ar Eu não entendo o que aconteceu Manca mais você É que apareceu Pra onde? Não sei onde Sumiu, desapareceu E quem sou Só Como dói O meu peito dói O meu peito dói Sempre te amei Me entreguei Pra você Nossas brigas Passageiras DJ Rebelde Você feriu Meus sentimentos Então me diga Qual motivo Você partiu E quem sou Só Como dói No meu peito dói No meu peito dói Sempre te amei Abra a gema Mas até quando esse louco O amor vai ter Mais atenção Até quando eu vou ter Que inspirar você Pra não mais sofrer Até quando esse louco O amor vai ter Mais atenção Até quando Bora Paulo Esperar você Esperar você Pra não mais sofrer Outra vez em madrugada Eu não consigo te esquecer Toca revela Eu queria que a saudade E não valeu a pena Não Duvidar o teu amor Controlar teu pensamento Foi pura ilusão Veja bem como eu estou Olha só o que estou Foi só sofrimento Antes que a tristeza Antes que a tristeza E a saudade Mate de uma vez Meu coração Volta amor Antes que a tristeza E a saudade Mate de uma vez Meu coração Volta amor Obrigado Paulão Tamo junto Valeu baby Magalhães Outra vez em madrugada Eu não consigo te esquecer É o maestro é? Eu queria que a saudade Eles já estão na área Baby e Lene O casal arretado do retrô Acho que eu magoei Teu coração Até que eu não controlei O impulso da minha paixão Dá-lhe Lene Pra te dizer O quanto dói a solidão Pra te mostrar Que não valeu a pena Duvidar do teu amor Controlar teu pensamento Tudo, tudo Foi por ilusão Veja bem como eu estou Olha só o que estou Foi só sofrimento Antes que a tristeza E a saudade Mate de uma vez Meu coração Volta amor Antes que a tristeza E a saudade Mante de uma vez Meu coração Volta amor Antes que a tristeza E a saudade Mante de uma vez Meu coração Volta amor Mante de uma vez Joia marrom Faça como nossa cor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero A vida Juventude Página de um livro bom Obrigado meu golzinho Além da apresentação Do pequeno gostoso Ainda tem que amanhecer E desmontar a aparelhagem Montar a aparelhagem Em outro lugar Pra depois Dar uma descansada Aí amanhã Tem lua de prata Na cidade nova Volta a bombar do dia Até cinco da manhã Segunda Desmonta a aparelhagem Em Floresta Agua Puba E na segunda Monta a aparelhagem Começa a festa Passar um convite Com os meus filhos Lançados aí na pratinha Vai bater os parabéns De dois anos Da nossa aparelhagem Levar o bandeirão Alguém que Que seja responsável E vai Curtir a nossa festa Domingo, amanhã Lá no Badudinho Leva o bandeirão Representa a equipe Que será bem-vindo Tá gente? Vai ter várias equipes Inclusive o Rebelde Tem Como várias equipes Nós estamos representando De várias equipes Badudinho na terra firme Você é o nosso convidado Todo especial Vai ter várias equipes Vários clubes Várias bandeiras Vai ter brinde Vai ter brinde pra galera Vai ter shopping Eu vou sortear Pacote pra galera lá Vai ser uma onda amanhã Hein? Aniversário da empresa Pequeno gostoso Dois anos de sucesso Obrigado pelo Deus Obrigado pelo Deus Por tudo E dois mil e vinte e quatro Tá chegando A evolução e a transformação Do pequeno Vai crescer um pouquinho, né? Se é pequeno Tá chegando Tá chegando É o gostosão A evolução do pequeno gostoso Amém? Tchau